Salve, salve galera, RyzenGamer na área, bora lá né mano, mais um vídeo aí no canal, hoje a gente vai estar apresentando pra vocês aí né, deixando o link de download aí também Dessa Scania, NextGin aí, Edit né mano, e o pack de Rebox do AM29 que foi liberado aí no dia de hoje né, ele chegou lá aos 6 mil inscritos E ele liberou o pack aí que ele tava editando, a gente vai gravar, mostrar aí os Rebox, mostrar aqui os opcionais da Scania pra vocês darem uma olhada, beleza? Então depois da intro aí tem o vídeo, espero que vocês curtam, RyzenGamer é nóis, fiquem todos com Deus aí, tamo junto, só vamos, valeu, fui! Tchau! 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 Rechalculando Tchau! Tudo preparado, podemos partir! Música Prepare-se para virar à direita Música Viri a direita Música 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 Música